A paz do Senhor, estamos começando mais um vídeo aqui pro meu canal, Pastora Esther Ribeiro. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora já pra se inscrever, deixa um like nesse vídeo que você vai estar me ajudando. Amém? Mais uma vez estou aqui pra falar pra vocês um pouquinho das minhas experiências, daquilo que eu vivi e aprendi e compartilhar com vocês, que sirva também de aprendizado para a sua vida. E seguindo a sequência como prometido de como orar por libertação, hoje eu quero ensinar pra vocês como orar pelo seu lar. Eu não sei se você já teve aquela mesma sensação de chegar em casa de algumas pessoas e não conseguir ficar muito tempo num ambiente por sentir que tá pesado aquele clima, tá pesado o ambiente. Se você dentro da sua casa já teve a experiência de ver vultos dentro da sua casa, você já sentiu um peso, uma opressão e sabe que precisa acontecer uma libertação dentro do seu lar. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje, é sobre isso que nós temos que interagir. Você conta pra mim coisas que você já viveu nos comentários e eu vou aqui ensinar pra vocês como orar pelo seu lar. No decorrer de toda a minha trajetória de vida cristã, me deparei com várias situações e eu sei que talvez você pelo menos já ouviu falar de alguma delas e vai saber que eu não estou falando nenhuma loucura. Pessoas que se mudaram pra uma casa onde que moravam, pessoas que mexiam com magia negra, pessoas que encontraram dentro do seu quintal, na porta de sua casa, alguma obra maligna, alguma oferenda. E além disso, pessoas que não tiveram nenhum contato ou experiência com coisa semelhante, mas sentem que dentro da sua casa há umas enfermidades que não tem explicação, dores de cabeça constantes. Há brigas de situações tão simples e que ao mesmo tempo você não consegue explicar porque tantas brigas constantes. Tem muitas pessoas que não conseguem ter paz dentro do próprio lar e sequer sabem explicar o motivo de tudo isso estar acontecendo. É claro que eu não tenho todas as respostas e também não sei de todas as coisas. Só Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Mas aquilo que eu sei, eu quero compartilhar com vocês. De acordo com isso que eu acabei de falar com vocês, nós precisamos tentar entender a origem de tudo isso. A origem de onde que o inimigo entrou. Porque nós sabemos que é assim. São hostes espirituais, são principados, são potestades. É a influência do inimigo dentro do nosso lar. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a não dar lugar ao diabo. Então de que forma que o inimigo entrou e de que forma que o inimigo tem estado dentro do teu lar e ele tem atuado dentro do teu lar. Será que você consegue parar e refletir qual foi a legalidade, qual foi a brecha, aonde o inimigo entrou para agir? Será que alguém fez algum trabalho contra a sua vida, alguma obra e colocou na sua casa? Será que esse ambiente ao qual você se mudou, veio de um histórico, de um lugar onde que já teve um suicídio? Um lugar onde pessoas praticavam feitiços e magias? Ou nada disso? Eu vou te dar agora outros exemplos e outras sugestões que podem ser origem do inimigo ter entrado e estar dentro da sua casa. Bem, acredite se quiser, mas existem objetos que são objetos amaldiçoados. Objetos que foram consagrados ao inimigo. Da mesma forma, quando nós adquirimos um carro e queremos consagrar a Deus, levamos a chave para o altar, pedimos para que ore. Da mesma forma, quando nós adquirimos um bem material e queremos apresentar ao Senhor aquilo, o inimigo também tem por sua vez os seus servos, a qual levam objetos para ser consagrados. E muitas das vezes nós não sabemos que estamos adquirindo algo e estamos levando dentro da nossa casa que já foi consagrado ao inimigo. Inimigo esse que, por sua vez, espíritos malignos que se apostam daquele objeto e vão para dentro do nosso lar. Acredite se quiser, você também que é apaixonado por filmes de terror. É aqueles filmes onde se fala magia, se faz magias, se fala feitiços no meio do filme. Filmes onde o inimigo também tem entrada para dentro do seu lar. Tudo aquilo em que é tão explícito o inimigo agir, que muitas das vezes a gente vai naquela onda de que não tem nada a ver. Enfim, há tantas brechas, tantas maneiras do inimigo entrar dentro do nosso lar, que nós muitas das vezes estamos vivendo uma cegueira espiritual. E a melhor forma de nós descobrirmos a origem a qual o inimigo tem entrado dentro do nosso lar, é pedido ao Espírito Santo para que venha nos mostrar e nos revelar aonde o inimigo está no oculto. Porque não adianta nada eu te ensinar como você orar, você orar ao Senhor dentro do seu lar, mas amanhã praticar mais uma vez aquilo que está dando legalidade para o inimigo entrar. Então a sua primeira ação é pedir ao Espírito Santo para que te revele aquilo que tem sido brecha, onde o inimigo possa entrar dentro do seu lar. Ao entender o que é que está acontecendo, ao entender a origem daquilo, seja um objeto, seja aquela série que você esteja assistindo, seja aquilo que você estiver levando dentro da sua casa, você vai tomar a atitude de mudar a sua ação com aquilo que você faz, com aquilo que você pega, com aquilo que você fala. Você precisa entender que Espíritos que agem dentro do lar são vários, Espírito de intriga, Espírito de engano, Espírito de pobreza, Espírito de miséria, tantos e tantos Espíritos que se apoderam dentro do lar para causar intriga, para causar enfermidade, para causar ansiedade. Muitas bagagens são lançadas dentro da nossa vida. E é isso que nós não devemos aceitar. E por que não devemos aceitar? Porque Deus nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo pode até tentar andar ao nosso derredor, querendo nos tragar, mas que nós devemos resistir. E ele fugirá. E é isso que eu prego e é isso que eu falo. E hoje estou aqui, junto com você, para nós entendermos que temos autoridade para repreender a ação do inimigo e que ele vai sim bater em retirado dentro do seu lar. E seu lar será um lar transformado, onde haverá paz, prosperidade e bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós precisamos entender e precisamos reconhecer as nossas ações erradas. A oração, a primeira oração que nós temos que fazer diante de Deus é uma oração de arrependimento. Uma oração de reconhecimento diante do Senhor. Pai, eu sei que dentro da minha casa eu trouxe a pornografia. Pai, eu sei que dentro da minha casa eu trouxe objetos que não te agradavam. Pai, eu sei que eu trouxe para dentro da minha casa livros, novelas, séries que não te agradavam e que a sua presença não estava sobre aquilo. Nossa primeira oração é reconhecer as nossas falhas e verdadeiramente a quebrantar o nosso coração e reconhecer e se arrepender. Então a primeira oração que você vai fazer ao Senhor é pedir perdão ao Senhor. Se arrepender pelo ato que você fez. E ore, Senhor, e dentro da sua casa ore em voz alta para que o inimigo saiba que você está se arrependendo diante do Senhor e restaurando a aliança com Deus. Ele precisa saber que é importante na sua vida fazer prioridade de Deus. E aonde que o inimigo estava entrando? A partir desse dia ele não tem mais poder de entrar. Porque você reconheceu o seu erro e se arrependeu diante do Senhor. A partir do momento que você se arrepende, Deus te enche de autoridade para repreender. Então você vai orar ao Senhor desta forma. Senhor Jesus, renove sobre a minha vida a autoridade, a unção. Senhor Jesus, me dê discernimento para que Espírito repreender e que bagagem maligna lançada sobre o meu lar eu possa repreender. Você vai fazer esta oração para que o Senhor renove a sua autoridade pelo poder do nome dEle. Para que o Senhor te dê discernimento que Espírito maligno tem agido dentro da sua casa e o que Ele tem lançado dentro do seu lar. Eu me lembro de quando o Espírito de morte veio sobre o Egito e Deus ordenou que se ungissem os umbrais das portas para que o Espírito de morte não levasse os primogênitos dos israelitas. Da mesma forma hoje, eu quero que você pegue o seu óleo de unção não sei se você tem ou se você não tem, mas se você não tem e se você não tiver condição de adquirir um óleo pegue um óleo de cozinha e nós vamos orar ao Senhor e consagrar esse óleo ao Senhor. Você vai pegar esse óleo e vai orar apresentando ao Senhor para que Deus derrame nesse óleo autoridade para que Deus através desse óleo venha libertar que haja unção nesse óleo, que esse óleo seja consagrado a Deus para repreender demônios, para curar, para libertar pelo poder do nome de Jesus que haja fogo do altar sobre este óleo e que no nome de Jesus o Senhor venha fazer através desse óleo consagrado. Amém? Pegando esse óleo ungido, pegando esse óleo consagrado você vai ungir os umbrais das portas de sua casa e vai orar ao Senhor para que Deus venha purificar a sua casa para que Deus venha guardar a sua casa das obras de feitiçaria, das obras malignas, das obras de magia negra para que Deus a partir de hoje venha lavar, vai ungindo os umbrais da sua casa vai ungindo as janelas da sua casa e vai fazendo esta oração que hoje o Senhor purifique a sua casa que hoje o Senhor santifique a sua casa que o Senhor envolva a sua casa, o seu lar com a presença dele que a sua casa esteja debaixo da proteção divina do Senhor Jesus você pode orar dentro do seu lar com as mãos estendidas você pode entrar em cada cômodo e pode começar a repreender aqueles espíritos malignos que o Senhor tem te dado discernimento você pode estender a mão dentro da sua casa e repreender a pomba gira e repreender o espírito de morte e repreender o Zepi Lintra e repreender todas as bagagens que o inimigo tem lançado você vai repreender o engano você vai repreender a intriga você vai repreender a pobreza, a miséria você vai repreender os vícios, a ansiedade todo o mal, toda a bagagem que o inimigo tem lançado dentro da sua casa lembre-se, resistir ao diabo e ele fugirá de vós comece a orar pela sua casa profetizar bênção profetizar calma profetizar paz profetizar e chamar a presença do Espírito Santo de Deus ao invés de levar para a sua casa coisas que não vão edificar comece a atrair a presença do Senhor dentro do seu lar comece a louvar comece a fazer campanhas dentro da sua casa campanhas de oração de hinos da harpa comece a buscar a presença do Senhor dentro da sua casa porque eu tenho certeza que você vai começar a ver a mudança no seu lar o inimigo pode até tentar se levantar por esses dias a qual você decidir guerrear mas lembre-se, é uma guerra a qual Deus está na frente e vai te honrar nesta batalha você pode até dizer, Esther, mas o que acontece se eu me deparei com uma obra maligna que fizeram na entrada da minha casa? você pode chamar pastores, você pode chamar o ciclo de oração, fazer um culto dentro da sua casa consagrar a sua casa ao Senhor fazer uma oração repreendendo esta obra maligna, esta obra de feitiçaria todo o Espírito enviado, toda a bagagem do inferno lançada sobre a sua casa você pode ungir a entrada da sua casa com este óleo e pode chamar a presença do Senhor e os anjos do Senhor para acampar ao redor da sua casa é isso aí, muito obrigada por ter ficado até o final deste vídeo gente, é só uma pincelada, algo básico que eu passei para vocês de como orar pelo nosso lar você pode deixar as suas dúvidas aqui no comentário assim me ajuda a ter até mais temas para gravar vídeos aqui eu não tenho dimensão, às vezes, do que as pessoas sabem ou que não sabem e você deixando aqui no comentário sua dúvida, sua sugestão eu posso estar usando para fazer mais temas aqui para os nossos vídeos do canal do Youtube te convido a me seguir em todas as redes sociais no meu Facebook, no Facebook Esther Ribeiro no meu Instagram, PRA Esther Ribeiro no TikTok, Pastor Esther Ribeiro você vai ver sempre reflexões, pregações, conteúdos que vão edificar a sua vida temos também um diferencial muito grande que Deus tem feito maravilhas que é a nossa live de oração amém? participe sempre conosco das nossas lives que Deus possa abençoar a sua vida grandemente Deus abençoe